Bom dia pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Fernando Mototurismo e hoje nós vamos falar um pouco sobre construção de todo para motorhome pode ser para uma Kombi, para uma van, para um micro ônibus, um ônibus, um trailer, seja lá o que for o projeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, é fazer uma sombra ali para você ficar embaixo você ficar ali protegido do sol e da chuva, esse meu ofício caseiro, muita gente faz industrialmente e se você quiser fazer o seu caseiro, dá um pouquinho de trabalho, é meio chatinho, mas se você for criativo e perseverante, você faz e você economiza mais fazendo, né? Então vamos lá passo a passo, como é que a gente faz aí, esse todo para o seu motorhome. Então, o primeiro passo é você escolher a lona que você quer, né? A cor dela e o tamanho. Você vai na sua cidade, em uma loja que vende esse material e você diz, eu quero uma lona para motorhome. Aí você vai ver sua metragem. A minha deu três metros nessa lateral, certo? Então, sua metragem vai ser de acordo com o seu carro. Deu três metros de largura e de abertura aqui, ele deu dois e trinta, certo? Então a minha tá com três metros por dois e trinta. Tá aí. Aí o que eu fiz? Eu levei para uma pessoa, fazer a bainha, costurar aqui, de um lado, costurar do outro, fazer a bainha ali embaixo, a bainha ali em cima, botei também aqui, uma tipo de uma capa nele e botei essas travinhas aqui para travar ele. E aí fiz assim. Você tem que parafusar ele aqui em cima do seu carro. Dê seus pulos aí e vê como é que você vai fazer para se parafusar. Como eu fiz? Eu vim aqui, certo? Tá vendo uma barrinha ali de alumínio quadrado? Deixa eu tirar isso aqui. Uma barrinha de alumínio quadrado aqui. Eu envolvi ela nesse tubo quadrado de alumínio. Travei com essa contoneirinha de alumínio aqui, a ribitei. E parafusei lá, aqui no bagageiro do meu carro, parafusei aqui no suporte da placa solar, certo? Então fixei ele lá em cima. Você tem que dar seus pulos para fixar ele lá em cima. Ok? E embaixo, você vai fazer da seguinte forma. Eu fui em uma loja de alumínio. Comprei esse tubo aí. Tá vendo? Um tubo de alumínio de duas polegadas. de três metros da largura do todo. Aí nesse tubo de alumínio, eu vim aqui. O meu eu uso sem mola, viu? Eu uso ele, enrolo ele, desenrolo manualmente. Não tem mola lá dentro, não. Mas tem a opção de você usar um eixo com a mola. O meu aqui não tem eixo, não. Eu fui em uma loja de ferragem. Comprei um pedacinho de terfone, tá vendo? Esse nalho aqui de dentro. Comprei um pedacinho de terfone, esse nalho aqui de dentro aí. Um pedacinho mais ou menos dessa largura aqui, aí. Três centímetros. Aí o que eu fiz? Furei o terfone no meio e botei um parafuso aqui, aí. Parafuso com duas arruelas pra ele rodar. Travado com essa porca de trava aí, ó. E ribitei aqui nos quatro lados. Tá vendo o ribitado aqui, ó? Tem um ribite aqui. Se você ver aqui, eu botei quatro ribites. Então, esse terfone tá travado. E esse parafuso, de lá de dentro pra fora, ele tá móvel aqui. Ok? E... Por cima... Eu também botei uma barrinha de alumínio e papiei. Mesma coisa, fiz no outro lado. Um pedacinho de terfone. De três centímetros aqui. Tem um parafuso no meio. E o parafuso... Ele gira aqui. Não apertei demais a porca. Deixei uma porquinha e pronto. E... Popiei aqui o terfone. Tem quatro pop aí. Quatro ribitezinho. Pra ele não girar. Então, essa aí... É a primeira fase... Que você faz. Escolher... Sua lona. Costurar. Ficar lá em cima. E... O tubo embaixo. O meu é manual. Sem mola, sem nada. Mas existe também a opção de botar com mola. Pra ele voltar sozinho. Certo? Vamos para o próximo passo. Pronto. Aí já está... O início, né? O todo enrolado manualmente. Aqui... No teto da minha van. Primeiro passo dado. Ele lá enrolado manualmente. E travado. Com as travinhas. E eu falei pra vocês. Vamos... Agora vamos para a ferragem. Os braços. As alavancas. A mão francesa. E vai armar e desarmar. E travar ele. Vão? Você vai ter que fixar no seu carro. Os suportes. Para poder botar os tubos. Eu mesmo fiz isso aí. Eu ribitei. Quatro ribitos aqui. Quatro ali embaixo. E fiz essa peça aí. Com a barra de duas polegadas. Por... Um oitavo. Fiz quatro peças dessas. Deixe seus pulos. Seja criativo. E veja como você vai fazer. Fiz uma pra aí. Outra aqui pra cima. Deixe seus pulos. Vem assim no outro lado. Fiz uma pra aqui. E outra aqui pra cima. Valeu? Pronto. Estamos aqui na ferragem. A ferragem você pode usar. Tubo redondo. Ou tubo quadrado. Chamado metalão. Todos os dois funcionam muito bem. Sempre use um tubo alvanizado. De alumínio não é muito bom não. Porque a parede dele é muito fina. Muito frágil. Certo? Você vai ter que usar. Uns parafusos borboletas. Isso aí foi eu que fiz. Comprei essas borboletasinhas. Certo? Comprei o parafuso. Sodei. Mas existe um já feito. E vende aí na internet. Bem bonitinho. Não sei se é tão. Reforçado como esse. Mas que aí. Já vende ele. Pronto. Vende. Tá? E você vai ter que fazer esse movimento aqui. Olha. Um tubo. Com esse movimento. Qual vai ser a função. Desse tubo. Né? Ele aqui. Eu vou botar lá em cima. No meu. Todo. Quando ele vai entrar lá em cima. Vou parafusar ele lá em cima. É. O braço. Que vai armar. E desarmar o todo. Ou seja. Abrir. E fechar o todo. Vai ser esse braço aí. Por isso. Que ele tem que ter esse movimento. Esse movimento aqui. De. De abrir. E de fechar. Abrir e fechar. E ter essas travas aqui. Para na hora que. Se abrir ele. Se travar. Em observação. Antes de você montar ele aqui. Você tem que fazer. Um outro bicho desse. Deslizante aqui. Travante também. Porque. Isso aqui vai pegar no outro braço. Você vai montar. Isso aqui. Vai pegar no outro braço. Você montar. Ele aqui. Precisa fazer uma curvazinha. Para poder se encaixar lá em cima. Como não tem uma máquina de. De entortar cubo. De fazer curva. Aí eu fiz soldando aqui. Cortei. E fiz soldando assim. Vou lhe dizer a metragem. Que eu fiz esses tubos aí. Depois vou mostrar ele. Já. E parafusado lá em cima. Viu. Como eu falei. Esse tubo aí. Você que vai escolher. Se quer de inox. Calvanizado. Calvanizado. Se vai querer tubo redondo. Ou tubo quadrado. Esse meu aqui de dentro. É de uma polegada. E esse de fora. De um em um quarto. O tamanho desse aqui. Desse de fora. Deu um metro e sessenta. E o tamanho desse aqui de dentro. Deu mais ou menos um metro e trinta. Tá ok? Então tá aí o braço. Que vai armar e desarmar. O motorhome. O todo do motorhome. Então o braço. Do todo já está. No local aí. Tá aí. Da mesma forma. Fixei. O segundo braço. Quem vai abrir. Abrir. E fechar. O meu todo. Aí você diz. Fernando. Por que o braço desse lado aí. Ele tem essa curva. Ele tem essa volta. Veja só. O meu. Todo. Ele passa daqui da porta. A porta é aqui. Se eu fizesse ele. No alinhamento da porta. A chuva ia entrar aqui dentro. Aí eu fiz ele passando aqui da porta. Uns dez centímetros. Certo? E o. O braço. Teve que fazer essa curva. Porque esse carro meu. É um dos mais ruins. De fazer todo. Isso é uma. Renault. Master. 2.8. Ano 2004. Veja. Que a porta. Do. Do. Do motorhome. Essa porta de correio aqui. Do motorhome. Essa porta de correio. Ela termina junto. Com a porta do carro de abrir. Olha o espaçozinho que fica. Então. O braço do todo. Tem que ser. Ficçado aí. Milimetricamente. Para poder abrir as duas portas. Na maioria dos carros. Tem um espaço. Entre essa porta. E essa outra. Sempre tem um espaço. Para você trabalhar. E essa não tem não. Veja só. Como é que essa porta vai trabalhar. Olha. Bem pertinho aí do todo. Do braço. Está vendo? E essa outra também. Quando abrir. Olha. Bem pertinho do todo. Também. Então. A gente. Fica praticamente. Sem espaço. Para poder botar. Esse tubo aí. Ele fica bem no alinhamento. Das duas portas. Na divisão das duas portas. Por isso que ele é. Projetado. Um pouco para fora. Aqui. Nesse espaço. Esse espaço aqui. Ele é para fora. Lá em cima também. Então. Esse lado aqui. É meio trabalhoso. Mas dá para fazer. A maioria das. Das vans. Renault Marte. 2004. Que a porta. As duas portas. São juntinhas. Ele tem que trabalhar assim. Beleza? Então. Está aí montado aí. Os dois braços. Que vai. Abrir. E fechar o todo. Então gente. Eu dei uma armadazinha aqui. No todo. Abrir. Para vocês verem. Como é já o início do funcionamento dele. Viu? Aqui. Vou passar para cá. Não sei se dá para ver aí. Aqui. Você afrouxa aqui. Esse parafuso. E levanta ele na altura. Que você quer. E trava. Tem que ser esse outro lado. Proxa aqui. Levanta na altura. E trava. É só travar ali na borboleta. Se bota na altura que você quiser aí. O todo. Então. Aqui. Trava aqui. Nessa borboleta. Está ele aí. Nesse canto. Tubo. Nesse outro canto. Borboleta. Trava está aqui. E ali a parte de dentro. Um tubo guardado de alumínio. Fixado lá em cima. Mas não parou por aí não. Viu? Nós vamos botar agora. A mão francesa. Porque se não botar a mão francesa. Muita gente usa ele assim. Do jeito que está. Só com essa ferragem. Só com essa ferragem. Esse braço de baixo. Mas acontece. Tem locais que tem bastante vento. E ele finda. Levantando aqui. Levantando aí. Fazendo esse movimento. Para cima. O vento bate em cima. E faz esse movimento para cima. E para não acontecer isso. A gente precisa botar outro braço. Chamado a mão francesa. Que vai sair daqui. Esse braço vai sair daqui. E vai lá. Ele é outro suporte para lá de cima. Aquele suporte ali de cima. Saiu um braço dali. Até aí. Para poder fixar. Ele para ele não se movimentar. Para dar o vento que for e não se movimentar. Então vamos botar lá. O próximo passo. É botar o braço ali. Uma mão francesa. Muita gente usa somente. Do jeito que está aí. Mas não aconselho não. Viu. Se for um local de bastante vento. Isso aí só não resolve não. Então vamos lá. Botar a mão francesa. Bem pessoal. Dando continuidade. Para fazer a mão francesa. Que vai travar. Totalmente o nosso todo. Está aí um parafusia aqui. O outro tubo. O mesmo esquema. Ele vem. Tem uma borboletazinha. Desce o outro. E fixa naquela pecinha que eu falei para vocês. Olha aí a movimentação dele. Olha. Puxando lá para cima. Entendeu? Aí eu travo ele aqui. Travei aí né. Vamos lá ver. Deixa eu botar mais para cima aqui. Aí aqui ó. Eu dou uma esticadinha nele. Do jeito que eu quero aqui. E dou uma travadinha aqui. Então está aí. Isso aqui chama-se mão francesa. Porque nem sobe nem desce. Nem vai para cima nem para baixo. Pode dar o vento de fogo. Ele está fixo aí. Está ok? Ui. Quase. Então está aí. A mão francesa aí. Deixa eu dar mais. Uma distância aqui para você ver. Parte de cima. E a parte de baixo. Vamos lá ver o outro lado. O outro lado. Mesma coisa. Parafusei lá em cima. Nesse suporte. Aqui. A borboleta dele. E aqui. A pecinha deslizante. Quando eu puxo ele aqui. Vou deslizando. Deslizando. Até em cima. Aqui eu travo ele. Travo aqui também. E está aí. A mão francesa do outro lado. Precisa só dar mais uma esticadinha ali. Porque eu estou com uma mão só aqui. Não dá para trabalhar. Mas só para uma demonstração. Aí gente. Eu estou do armado. Com as duas mãos francesas. Bacana. Esse lado aí. Fixo no tubo redondo. A haste de baixo. Fixo lá embaixo. Com a reculagem no meio. A haste de cima. Fixo aqui nesse canto. Móvel. Né? Reculagem no meio. Fixo lá em cima. Aí o tubo de alumínio do todo. Lá de cá da mesma forma. Fixo aí em cima. A haste de baixo vem. Tem o ajuste aí no meio. Fixo aí. A haste de cima. Tem essa borboleta. E essa pecinha móvel aí. Deslizante. Essa borboleta aqui no meio. E ali. Agora eu vou desarmar ele. Deixar ele todo enroladozinho. Para você ver como ele vai ficar. Viu? Aí gente. Eu estou do pronto com a ferragem e tudo. Eu desarmei ele. Enrolei manualmente. Como eu falei para vocês. Que eu não uso mola ali. Mas se vocês quiserem botar mola. Pode botar. Ele vai ficar dessa forma aí. Está vendo? Quando desarmar. Tem que dar uns arrochos aqui. Nas travinhas. Nas borboletas. Ele fica assim. Os dois tubos aí. Está vendo aí? Bem alinhadozinho. No outro lado a mesma coisa. As borboletas. Bem travadas. Sobe aí os dois tubos. Preso lá em cima. O bom que não atrapalha aqui em abrir a porta, né? Pode abrir a porta. Sem problema nenhum. Pode abrir essa lateral também. Sem problema nenhum. O alinhadozinho aí. No meio. Que não atrapalha em nada. E ele já está todo fixo. Está travado lá. Naquelas travas. Nas correias. Ele está todo fixo. Mas eu ainda boto uma trava de reforço. Aí eu só por garantia. Fiz essa trava aqui. De raio de bicicleta mesmo. Aí eu boto ela aqui. É só por garantia. Entendeu? Porventura é a. Sei lá. Dá alguma pane aqui. Nas travas. E ela querer sair. Ela não sai. Boto um no lado. E outra no outro. Vou botar. A travinha desse outro lado. Está vendo? Só para. Garantia mais. Então está aí gente. Dá um pouquinho de trabalho. Dá. Isso é padrão para todos os carros. Não. Cada um carro. Vai fazer de acordo com o seu tamanho. O tamanho da sua lona. A altura do carro. E tudo mais. Olha você o meu. O meu. Deu uma diferençazinha. Esse lado traseiro. Tem esse para-lama aqui. Né? Esse para-lama aí. Para-choque. Então. Ele ficou. Um pouquinho para cima. Já o lado de cá. E eu não pude botar mais para cima. E tem a boca do tanque. Entendeu? Ele era para pegar mais ou menos aqui. Eu tive que botar mais para baixo. Mas o certo. É botar os dois lados nivelados. Mas independente de não estar os dois lados nivelados. Você vai ver. Então mais embaixo. Outro mais em cima. Está vendo aí? O lado esquerdo aqui. Está mais para cima. O lado direito ali. Está mais para baixo. Mas o ideal é botar os dois. No mesmo nivelamento. Mas independente de estar nivelado. Ele funciona. Viu? Valeu? Então pessoal. Encerramos aí. A fabricação do nosso todo. Espero que o conteúdo tenha ajudado a vocês. Dado pelo menos o norte assim. Mais ou menos. Como se faz o todo. E você usando a sua criatividade. Você faz o seu todo. Da maneira que você quer. Do jeito que você quer. E ele funciona. Viu? Com certeza. Mas se você acha que não tem muita paciência. Para fazer isso. Leve para um caba desse aí. Que trabalha com ferragens. Quem trabalha com ferragens. Faz isso aí. Tá bom? Trabalha com serralharia. Faz tranquilo. Viu? Não é bicho certo de cabeça não. Dá para você fazer o seu todo sim. Caso contrário. Encomende um lá na fábrica. Né? Na fábrica é mais bonito. Mais perfeito. Sabe? Esse aí deixou umas coisinhas assim. Meio a desejar. Mas o importante é que está funcionando. Fernando Mototurismo. Motorhome Zé Fim. Aracaju Sergipe. Iu! E aí? E aí? Obrigado.